Fala rapaziada, beleza? O que tá falando é o Hype, né mano? E tô aqui num novo servidor de Naruto C, né rapaziada? E, bom rapaziada, esse servidor aqui, mano, é do meu amigo Trash, né mano? Todas as informações dele vai tá aí na descrição, mano. E se o modpack na descrição não tiver funcionando, essa informação tudo bonitinho vai tá no site também, tá? Que eu vou tá deixando na descrição, obviamente. E bom, mano, eu acabei de entrar aqui, mano, não sei nem por onde eu começo. Vamos falar com esse Naruto aqui, quer informações? E aí, olá, meu nome é Naruto Sumax, e muito bem-vindo ao Naruto dos Líderes. Aqui é o Super Saiyan Jesus, e você vai começar. Tá, daí tem as regras, o tempo inicial, e tá. Ahn, tá, eu tenho que receber o meu tempo inicial, mas eu nem criei meu personagem, né rapaziada? Então vamos tá criando aqui, colocar um cabelo, tipo, esse daqui. E vou pôr um branco, né mano, porque branco é um, tá ligado, né? Branco é foda demais, rapaziada. Vou colocar aqui chakra, e vamos ser o Chia, mano. Que eu quero ter o Suzano, né mano. Tá, já criamos aqui nosso personagem, né mano. Agora aqui, nossa, tem um estátua de Gagzemajú. Você não lembra o nome dessa espada aqui, dessa estátua aqui. E rapaziada, só pra esquecer, se você veio no vídeo aqui por causa do título, se inscreve aí, se você é novo, é, deixa o like e acompanha o vídeo até o final, rapaziada. Que vai dar demais, velho. E, bom rapaziada, vamos tá vendo as warps que tem. Vou botar um barro a warps aqui, mano. Tá, tem a warp Konoha. E a Haku e todas as vidas tem, padrão, né? E, vamos ver como que é a Konoha. Vamos ver como é a Konoha. Tá, tem aqui o Naruto da saga clássica, que não tem como bater. Tá, aqui, nossa, já tem, então quer dizer que já tem a saga clássica. E rapaziada, o servidor tá em beta, liberando aqui só pra me gravar aqui rapidão. E, vamos ver, né, mano. Tá, tem missão de hack D. Muito legal, né, mano. Muito legal mesmo. Mas, vamos ir pra academia? Virar Genin, velho. Tem que falar aqui com o Iruka, né, como que ele não quer nada. Ele vai tá dando alguma quest? Não, acho que é com outro Iruka, mano. Ahn... Deixa eu fazer o exame Genin? Sim. Aí, agora eu peguei a quest. Tá, eu tenho que matar Sakura Genin, mano. Mas eu nem peguei muito... Ah, não, peguei muito inicial, sim, mano. Se eu paguei STR com SPI. E... Deixa eu ver aqui quanta coisa pra poupar. Uma skill, velho. Nossa, é... É... É bem hardcore, rapaziada. Então, quer dizer que vocês... Não vão tá... Não pode dizer assim. Tendo muita dificuldade. Vocês não vão jogar rápido. É basicamente isso. E rapaziada, eu não sei se eu vou criar uma série aqui. Porque eu tô gravando aqui. Porque o Crystal tá... Tá off. Tá, mano, tensão. Vamos mudar tudo, rapaziada. E... Eu tô jogando aqui, né. Mas... Vamos continuar aqui o vídeo. Deixa eu pegar meus kits que eu nem peguei. Tem o kit comida, o kit diário, o kit inicial. Vamos pegar o kit diário. Vamos pegar o inicial. Barra kit inicial. E o barra kit comida, né, mano. Porque, rapaziada, eu tô focado no Naruto Crystal. Eu quero ser o mais forte de lá, mano. Eu só não tô focado nesse aqui, que é do meu amigo Trasta, mano. Porque... Ele tá em manutenção. E eu tô com muita preguiça de esperar o servidor. Porque eu tô muito focado mesmo no Crystal, rapaziada. E eu vou tá continuando lá. Mas enquanto Crystal não abre. Vamos tá gravando aqui. Naruto Zedder, né, mano. Então... O que que nós vai fazer, mano. Claro que provavelmente eu vou ser resetado. Quando sai da manutenção e tal. Mas isso daí é um detalhe aí que não é muito importante, né, mano. Fica forte de novo. Tá, nós tem que matar a Sakura aqui, mano. Ela é bem fortinha. Caraca, ela é bem fortinha mesmo, velho. Tá falando da brinca... É, não é fortinha não, é fortinha não. Beleza, vamos matar ela aqui. E matamos, velho. Tá tudo bonitinho aqui, rapaziada. Deixa eu completar aqui com... Ih, não é com o Iruka, não. Tem que completar com a Sakura Guinness mesmo, velho. Então vamos lá e completar aqui com ela, né. Tá, vai pra venda. Eu vou derrotar o Sasuke. Tá, eu tenho que derrotar o Sasuke, né. Vamos matar ele aqui. Tá, ele... A única coisa que parece é a Sakura é mais forte que ele, mano. Porque ele não bate em nós. Tá, velho. Vamos ver os mods do servidor. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Não, não... Não lembro o comando, velho. Eu não sei qual que é o comando. Mas eu sei que já tem mods no servidor. E se você quiser comprar um, tá lá no site, né, mano. Tá, já matei aqui o... O Sasuke, vamos completar aqui. Completamos agora. A gente tem que matar o Naruto no Game 3, mano. Não, tem que matar mesmo, rapazes. Tô doidão aqui. E ele regenera 20, mano. Dá muito dano. Tipo, muito, muito dano mesmo. Aí, como, 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 como... Aí morri, rapazes. Eu morri. Tá, já vi que vai ser bem difícil ficar forte, mano. Eu acho que tem um Arp Trainer aqui, será? Tem, tem um Arp Trainer, mano. Aqui tem um Arp Trainer. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é o Trade. Nossa, rapazes, olha aqui. Mano, deve ser muito maneiro jogar aqui, velho. Nossa, ganha até 300 mil de TP, rapazes. Ô, louco. Aqui tem um médico, né. Vamos lá. E tá, aqui é o Training Genin. Que eu tenho que ser Genin pra entrar. Nossa, rapazes, é muito legal. Porque, mano. Olha isso. Porque, exemplo, você consegue ver o Training dos outras pessoas, tá ligado, rapazes? Tipo assim, ah, eu quero ver meu amigo treinar. Vou ver aqui, tá ligado? Ver se o cara tá fazendo alguma coisa errada e tal. Mas vamos tá... Então, já que não tem jeito, mano. Vamos tentar virar Genin, né, mano. Vamos tentar virar Genin. Porque o bagulho é louco, né, mano. Cadê, cadê? Tá, tem que matar o Naruto. Vou tá usando minha tática de rato. Que é bater nele. Bater nele e subir aqui, ó. Subir aqui. Vamos subir aqui. E tá, não dá pra ficar aqui. Vamos ter que ficar aqui, então. Ele tá fazendo. Nem aqui funciona. Nem aqui funciona. Vou ter que comer comida, mano. Vou ter que comer muita comida. Mano, eu não sei se eu vou tá conseguindo matar ele aqui. Deixa eu dar uma corrida. Vamos dar uma corrida aqui. Vamos parar aqui nosso Dex, né, velho. E vamos lá. Vamos voltar pra briga. Vamos voltar pra briga. E... Tamo quase matando. Tamo quase matando. E matamos, velho. Nossa, já vi que vai ser muito complicado virar Genin aqui no servidor, hein, mano. É assim que o servidor abre, mano. Imagina o tanto de gente aqui. Tá, vamos completar aqui. É com o Naru, tá, verdade. Eu sempre esqueço. Sempre esqueço, sempre esqueço. Vamos completar aqui com ele. E... Tá. Agora desbloqueamos o treino Genin e a saga clássica. Então quer dizer que pra você fazer a saga clássica tem que ser Genin, mano. Então, GG, né, mano. E nós ganhamos uma bandana Genin, mano, ó. Que legal, rapaziada. Vamos continuar aqui. Deixa eu comer aqui. Vamos comer aqui um pãozinho. Vamos comer um pãozinho. Como que ele não quer nada. E vamos ver o Arp Treino, né, rapaziada. Vamos ver o Arp Treino. Que é aqui, ó. Tem o treino Shunin, que nós ainda não podemos entrar. E tem o treino Genin que nós já conseguimos entrar, né, mano. Vamos ver quantas coisas daqui dá, mano. Quanto de TP vai dar pra nós. Porque eu não sei quantas de TP vai dar, velho. Vamos ver, vamos ver. Eu já tô com o cargo Genin aqui já, mano. GG, mano. Vamos fazer aqui o nosso Gitter Click. E... Beleza, né, mano. Aê, ganhamos uma Arp de 200 e uma de 400. Ó, aqui tem um sistema que você consegue trocar segurando a Arp, a Arp, velho. Isso é muito, muito bom, velho. Porque você não precisa ficar fazendo Gitter Click, tá ligado? Na placa. Pra você trocar, né, mano. Ou acho que... Como é que tem plugin? Eu não sei. Deixa eu ver. Deixa eu fazer o teste, ó. Segurar o Shift. Não, não tem. Então, já quero tudo que eu falei aqui, mano. Mas, bom. Essa Arp aqui é tudo bonitinha, né, mano. Vamos tentar fazer essa H clássica agora. Ver se dá alguma coisa de bom, né, mano. Vamos jogar esse TPzinho aqui. E, bom, mano. Como vocês estão vendo, o servidor é muito, muito liso, mano. Tô bem liso aqui. Então, se quiser entrar, novamente. O IP tá na descrição, né. E, sim. Eu tô gravando no mesmo dia que o vídeo foi postado. Tanto que eu tô muito atrasado. É por isso que o vídeo fica muito rápido mesmo, né. Muito sem lição também. Colocar uns defeitizinhos e já era, né, rapaziada. Tô muito atrasado. Desculpa aí. Mas é a vida. É que eu tava sem vídeo, né. E... Bom. Vi um servidor bom pra gravar. E decidi gravar, né, mano. Então... Vamos ir na Warp... Vamos ver aqui. Na Warp Academia. E vamos começar a fazer o... O treino não. A saga clássica, né, mano. Que não é aqui que começa, eu acho. Deixa eu ver onde começa, rapaziada. Será que é com o Iruka? Tá. Não é com o Iruka. Provavelmente deve ser aqui dentro. Nossa, rapaziada. Que maneira que eu rock ele, mano. Nossa, 60 mil de vida. Nem ferrando que eu bati nele. Aí, rapaziada, nem ferrando. Vamos correr, vamos correr. Corremos, corremos. Tá de boa. Deixa eu ver aqui. Mas eu não sei onde começa a saga clássica. Vamos não tá perguntando aqui embaixo, né. Onde começa a saga clássica, rapaziada. Enquanto ele se responde, vamos ver como que é a Sonagakuri, mano. Que eu já vi o Konoha. E eu não sei como que é a Sonagakuri aqui nesse servidor, né, mano. Tá vendo? E sim. Rapaziada, eu criei um canal de meio ninguém. Sei que ninguém perguntou, mas eu vou criar no caso, né. Já tá com o vídeo já. Só falta editar. E criar o canal também, né. E eu vou tá deixando todo ele na descrição assim que eu criar ele, né, mano. Então, rapaziada. O que eu tô me mostrando aqui. O lugar é onde vira Shunin, mano. Que é aqui no Hokage. O mesmo jeito de todo servidor. Que é aqui na Warp Konoha Hokage, né, mano. Então eu tenho que falar aqui com adicionade, eu acho. É, adicionade. Exame Shunin. E já era, né, mano. Permissão com seu Seixei, mano. Eu tenho que falar com quem? Eu tenho que pegar o guiso dele, mano. Nossa, eu não vou conseguir matar. Ih, o cara tá matando pra mim, velho. Eita, peguei, eita, peguei. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu como é aqui, como é aqui. E... É, ele matou aqui, né. Mas... Rapaziada. Vou tá finalizando o episódio por aqui. Se quiser ver a continuação disso aqui. Se inscreve aí, deixa o like. E... Passa no canal do Trashers também, que o canal dele é top demais. E... Falhou, né, mano. Passa no canal do Trashers também, que o 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 canal do